Estrela Salma Mulher 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 O que é que é o nome que mora na cruz? Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. Um dia quero ser semelhante. Como é que é o nome que mora na cruz? Um dia quero ser semelhante. Como é que é o nome que mora na cruz? Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. Como é que é o nome que mora na cruz? Como é que é o nome que mora na cruz? Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. Como é que é o nome que mora na cruz? Como é que é o nome que mora na cruz? Venha, venha ouvir a palavra do Senhor. 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 Obrigado.